Opa, tu lara aí ó, teu lado bruxão, teu lado, não sai não, derrubei um aí na esquerda, sua bruxão derrubou na sua esquerda aí ó Vou dar a volta, vou dar a volta Nossas costas aqui, nossa direita, 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 direita Entrando, eu desejo sorte Que, 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 que Foi direto não, foi direto não Aqui ó, tem que olhar, tem que olhar os caras daqui véi Eles tavam aqui viu, tem um aqui ó Peraí, peraí, a caçada acabou ou foi esse cara? Eu matei Acabou, olha lá, olha lá Palvante aliado acima, começando barredura Palvante aqui Tá na vida, tá na vida Acho que tem squad na direita hein, acho que tem squad na direita hein Ali, fiquei em movimentação Ele tá rushando pro direita, ô, ô, bruxão, pro direita Ele tá, ele tá fugindo Beleza Ó, ganhando pra lá, porque tem cara lá no bombeiro Dá muita cara lá perto do bombeiro Beleza Não tô vendo ele Ó, ele quebrou vida aqui Tá aqui embaixo de mim Tá embaixo? É Pelou? Boa Boa Não, mas tem mais Tem que se pegar lá no meio Ó, bombeiro aí ó, vindo Os caras do bombeiro tão vindo pra cá Ah, tô vendo Tem que pegar Tô vendo Puta, tem que pegar um cobre de alguma Tá, ó, ele tá no último pingue lá O cara tá embaixo aí Ele vai sair daqui ó Ele vai sair daqui ó Ali ó Ali ó Peguei de novo Matou o Freire Ué, o cara subiu? Ele subiu Tá acabando, mate, 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 mate Não, ele tava correndo Será que morreu? Eu não tava vindo Ele deve ter aquele Ele deve ter Ele deve ter Como é que fala? Que tá da uma porra esquerda ali ó Acho que tem cara Naquele rumo ali ó Ele já tava Não, não Ele já tava aqui, tá? Eu ia matar ele Aqui Esse cara que eu matei aí Esse cara que eu matei aí Não caiu direto, véi Esses caras se espalharam, véi Foi isso Deve ser pro lado Mas tá bem Eu vou até voltar lá na porra de cara, hein Tô, a gente tem que achar uma loja aí pra comprar um vantão aí, hein Tem loja só lá na porra Nossa, só nosso dinheiro, véi Agora que falta pena Eu tenho um troco Eu tenho um troco, véi Caralho, nossa, tem que ter usado ninguém É isso mesmo? Tinha um robô toda a base Tinha um robô toda Tinha um robô toda Tinha um robô toda Alguns que eu acertei aí Os caras lá que fez lá do APT que soltaram É só quem erguiu por eu Não conseguiu Pede o calibre aqui Depois os caras falam da grau Cê é doida Essa grau rasga demais, véi Também tô com ela, véi Já rasga Já rasga não, né, véi Não mais Não mais Eu pei ela, né Não mais Não mais O que ela se influenciava era no dano de longe Assim Não, mano, o dano dela é tipo o mesmo das outras, véi O pessoal gosta Eu acho que não, mas O pessoal gosta Era maior de longe O pessoal gosta das outras O pessoal gosta das outras O pessoal gosta das... Não, não Eu tô falando o seguinte Ela era, eles nerfaram Ela é tipo a mesma das outras agora A diferença é que o pessoal gosta das outras Porque as outras vão ter um controle melhor O pessoal gosta das outras Como se a gente não entra Regulando São uns Não estão indo por ali Ah, mas ele tá muito ruim pra gente ir lá, véi É entrando Foda se for só um, só dois, né Se for só um, só dois Olha ali Olha aí Olha aí Ah, tá na dura Aada Dig önemli Ele caiu no... Ah Não pegou Ó, você já viu que o cara tá olhando pra cá É comprado hoje A gente está chegando Jornal, segura a religada Beleza só compra eu vou comprar caixa de munição em vai ficar um troco eu tô com troco já compra a caixa de blindagem alguém já tem eles vão pegar o carro padrinho se eu tiver visão desse carro ó peraí 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 já dá a gente já dá a gente maravilha o cara acertei muito um cara vai muito tá acabando vai ter que ir aqui é falcão 30 alto e claro tem aqui também tô com 90 de munição o mil já dropava aí eles estão querendo eles estão querendo não sei por onde a gente vai esquerda ou direita eu acho que a esquerda né porque eles vão dar gatekeeper em nós lá sei lá velho olha aí a esquerda é uma merda foda que a esquerda é muito aberta ela se fudendo naquela lado justamente aqui nessa merda pois é a foda da gatekeeper que é muito aberta pega fogo eles vão na loja se precisarem de sofrimento já dropa caixa de munição aí ó eu também tô precisando tô com 90 só de reserva esse avião vermelho ali na é bugado é ó ó ó ó ó tá vindo feine morrer entrando melho tá vindo ali ó e cego tem marinho 6 8 Over encosta encosta Skip 1 했는데 l Adobe cara eu não peguei nenhum acima, ah não, ele tá drogando velho eu me tirei todo e não peguei nenhum acima também não peguei não, tá difícil oh tem bolseta ai a luta acabou, a área ta limpa gás chegando, nova zona segura pra serra deixa eu achar um p5 aqui porque agora não da pra jogar mais nenhum tem uma pau velho oh tem cara aqui entrando agora a gente tem que ir vant inimigo acima tem blindagem aqui tem caçada velho oh me droppa, me droppa, quanto que é um ataque aéreo a placa aqui, pega a placa me droppa um dinheiro ai que eu vou soltar um vant e comprar um ataque aéreo marca a placa, marca a placa ta aqui a placa tem blindagem aqui me da mais pena, boa eu vou com ataque aéreo porque tipo se na hora que tiver um mongoloide no oh se vê que tem cara sempre do top aqui a gente tem que pegar uma caçada velho tem que ficar caçada aqui pra matar os caras o problema da caçada é que ela não tá mais tá bugando essa porra tem onda bugando, caçada alguém precisa disso? carai é 444 olha isso então tem um squad aqui olha vant inimigo acima 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 vant inimigo eu já tenho rapaz que o que rapaz não sei vant inimigo acima vant inimigo acima vant inimigo acima eu acho que não olha lá no tom 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 vai 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 eles estão tretando eles estão aqui na frente viu Luka ó eles estão aqui na frente viu o rosto aqui são 10 ó teve treta lá mesmo teve aqui é falcão 3-0 alto e claro eles estão tretando eles estão tretando na esquerda aqui aqui na esquerda é aqui mesmo é só marcar é só marcar é só marcar acho que não não faz inimigo assim na marcha tem tinha uns caras no telhado se liga aí a marcação de cima retornando para reabater para cima e cadê a escada daqui cadê a escada daqui e entrou aqui ó entrou aqui dentro tá chegando marca a direita aí é no só que isso aí é só que isso aí é só que isso aí é só que o chão e até que ela vai essa vez e e e e e e oi 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 e olha o bruxa que foca o chão não ele caiu ele caiu para o cara e ganhou a filma é não mas eu tinha de